Ele é o fundador da maior rede de comidas chinesas de entregas da América Latina. Ele largou a sua profissão como dentista para abrir a sua primeira loja em São Paulo. Ele teve essa ideia depois de ter morado e trabalhado como delivery boy nos Estados Unidos por um ano. Ele cresceu a rede e hoje ela conta com 160 lojas franqueadas, destacando-se como uma marca presente em 70 cidades brasileiras, distribuídas em 22 estados. Ele é um dos apresentadores do programa de TV Shark Tank Brasil, também conhecido como Negociando com Tubarões. Ele é Robson Shiba e essas são as suas 7 regras do sucesso. Olá, aqui é o Rafael Yanch e no vídeo de hoje você vai ver as 7 regras do sucesso de Robson Shiba. Ele foi o criador da Shining Box, essa é uma rede gigantesca aqui no Brasil, a maior de comidas de entrega da América Latina. Eu tenho certeza que você vai gostar dessas 7 regras do sucesso de Robson Shiba. O que é muito comum das pessoas que se dizem empreendedoras, elas terem a inspiração, mas não terem a transpiração. O que é tão importante, e eu particularmente acho muito mais importante do que a própria inspiração, é a transpiração. É você executar a sua inspiração, é fazer a sua inspiração se tornar realidade. E não ficar só na esfera do sonho. Vocês precisam trabalhar, acordar cedo, arregaçar as mangas e pôr em prática. Porque se você não fizer, alguém fará antes que você. É aquele meme, fez o canvas e acha que vai ficar rico. É, isso. Sei bem como é. A ideia surgiu em uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, que a princípio era para eu passar 2 meses lá, viajando, aprendendo línguas, e acabei ficando um ano. Arrumei emprego em restaurante chinês, em pizzarias, fazendo entrega. E aí eu percebi que no restaurante chinês, eles entregavam em uma caixinha. E eu achei muito interessante a ideia. E conversando com um amigo meu, a gente chegou à conclusão que no Brasil nós só tínhamos pizza para pedir em casa, para pedir para viagem. E aí a comida chinesa poderia ser uma opção muito interessante. Eu tive um grande apoio do meu pai, para falar a verdade. Eu tinha 3 consultórios em periferia, mas eu cheguei a vender 2 para poder montar o restaurante. Permaneci com 1. Agora a pessoa realmente, o grande empreendedor, a pessoa que acreditou mesmo na minha ideia, foi o meu pai, que se dispôs a vender o apartamento dele por 1 terço do preço para a gente realizar o sonho de ter um negócio próprio. Nós acreditamos que existe um grande nicho de mercado para a comida asiática. No caso de comida japonesa, praticamente nós somos o único player de abrangência nacional e com capacidade de logística também. Nós criamos um operador logístico que nos permite abrir lojas em Manaus, Caxias do Sul, pelo Brasil inteiro. E no caso da comida chinesa, nós somos o player único. Porque os que atuam atualmente, eles estão operando, mais uma vez, enfatizo que eles trabalham com rixô. Nós somos os únicos a trabalhar fazendo prato na hora do pedido. Então o nosso consumidor vai comer uma comidinha fresquinha, feita para ele na hora. Depois do momento que você se inspirou e transpirou, você precisa ter um bom networking. Então o que é um erro muito comum do empreendedor? O empreendedor normalmente é uma pessoa muito solitária, acha que ele consegue fazer tudo sozinho. Errado. Você precisa compartilhar as suas angústias, as suas necessidades e montar um bom time, um time tão engajado quanto você. Você precisa, fundamental, se aperfeiçoar, a estudar, ter a vida prática e a teórica também. Se não, se eu não fosse minha esposa, minha esposa, a Márcia sabe, entende de indicadores. Eu aprendi na vida, Edivan, também como você. Mas tem que ter a humildade e o reconhecimento que, bicho, você não sabe nada. Você não sabe nada e você precisa aprender. Vou deixar algumas mensagens e a principal é acreditar. Eu realmente, desde a infância, sempre acreditei muito naquilo que eu ia fazer. Desde que eu acreditava que ia ser um bom jogador de futebol, um bom lutador de judô, qualquer coisa que eu fizesse eu acreditava e fazia, me esforçava para tentar fazer o melhor, dar o melhor de mim. Então, eu acho que essa é a principal característica minha. Eu acredito e falo com convicção as minhas ideias. Quando eu entro com algum modelo, eu tento ser bem convincente para que eu leve toda a equipe comigo. Então, eu acho que essa é a principal característica que eu gostaria de deixar para vocês hoje. O acreditar. Acredite com fé naquilo que você vai fazer. Agora, eu quero saber o que você achou dessa série de 7 regras do sucesso de Robson Shiba. Gostou? Então, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual foi a regra que você mais gostou. E mais, se você gostou mesmo e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, porque ele pode se beneficiar bastante ao descobrir quais que são essas 7 regras do sucesso de Robson Shiba. Mas é isso, então. Eu fico muito feliz que você veio até aqui nesse vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais! Nunca pense que o objetivo é grana. What? Nunca. Se você pensar em qualquer coisa que você venha empreender, meu, eu quero ganhar muita grana, a grana é o meu objetivo, provavelmente você irá fracassar. Obviamente que todo empreendedor, toda pessoa que pensa em montar uma coisa, ou construir a outra, ou ser um intraempreendedor como executivo, virar presidente, todo mundo busca prosperar, realizar sonhos, comprar coisas, adquirir, formar filhos. E para isso é necessário o dinheiro. Mas o dinheiro não é o objetivo, é consequência. E outra, a vida passa muito rápido. E se você não fizer de cada dia aquele último dia da sua vida também, com muita emoção, com muita paixão, também vai ser um processo desgastante. Então, meu, curta muito a vida, porque o tempo passa rápido. E não é grana, gente. Grana sempre será consequência daquilo que você fizer.